A CIDADE NO BRASIL 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 Rir à toa A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada! Muito obrigada! Obrigada! O que falar da irmã? Bom, a senhora não é apenas uma diretora e sim a diretora, pois também cuida da nossa mansão querida. Sua chegada nos trouxe bastante alegria por conta que na senhora encontramos uma amiga que sempre nos decepciona com sua atenção e sua simplicidade. Por isso, desde já agradeço por tudo, queria fazer por nós e um abraço. Parabéns pelo seu dia. Um beijo. Deus abençoe. Irmã Ana, parabéns pelo seu dia. Beijo. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo seu dia. Parabéns, irmã Ana. Parabéns, irmã Ana, pelo seu dia. Irmã Ana, se é uma diretora especial, que papai e mamãe se enxerguem a pessoa. E um beijo. Parabéns pelo seu dia. Beijo. Irmã Ana, parabéns pelo seu dia. Beijo. Irmã Ana, beijo. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo seu dia. E felicidade. Beijo. Beijo. Parabéns pelo seu dia. Um, dois, três. Boa tarde, irmã Ana. Parabéns pelo seu dia. Todo o vento está revolto, não me quero se acalmar Todas as horas do meu ódio se demoram a passar Muitas vezes os seus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar, sim, eu creio Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Eu salto em Ti Eu olho pra 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 Ti Obrigado.